e o colega meu aqui tá perguntando como é que olha a recompensa porque lá ele disse que não apareceu o seguinte eu vim aqui é companhia do dragão aí ó história ver recompensas aí tá aqui ó e caso você perca aí os limiares aqui é se fizessem de zero a 100 pontos certo de 0 a 100 pontos ganha isso aí ó e aí se fizer e de 100 a 160 pontos ganha isso aí certo e se fizer e de 160 a 200 pontos ganha isso daqui certo e se fizer 200 pontos ou mais e na verdade mais que 200 pontos você fizer 201 pontos você ganha isso aqui isso se você perder vamos para se você ganhar se você ganhar e fizer mais que 200 pontos você ganha isso aí ó só que eu percebi um negócio na premiação de hoje no vídeo que eu fiz anteriormente certo ou eles ainda não atualizaram isso aqui ou você tem um bônus uma bonificação baseado no seu desempenho no desempenho da aliança em cima disso porque eu ao invés de ganhar 6 mil cristais eu só fiz 205 pontos eu ganhei 7800 ao invés de eu ganhar 600 de de selma aqui eu ganhei 700 em vez de ganhar 5 chave dourado aqui eu ganhei 7 em vez de ganhar 5 pau de gol eu ganhei 7 então deve ter um bônus adicional mas porém entretanto eu ainda não achei um lugar que diga exatamente como funciona esse bônus o fato é a premiação que você fizer mais que 200 pontos base é essa daqui então você só pode ganhar disso ou mais que isso valeu